Sou viciado, não gosto da tua louca Sou viciado, não sou viciado, não sou viciado Sou z leftover, não sou viciado, não sou viciado Sou oficiado, não sou viciado, não sou viciado Sou desciado, não gosto da tua boca Pede quem está bem Só dizer, quando quiser fuder, é só você me enigar Se eu te pegar aqui, não vou colar na tua cidade Sou desciado, não gosto da tua boca Lembro tudo que a gente já passou Lembro como a gente quer se conhecer Eu sou, eu sou o mundo mundo Seu óbvio, eu tô com você Toda linda, talentosa e charmosa Tudo que quebra um mundo pra você Digo quebra um mundo pra você Digo quebra um mundo pra você Só me curto pra tentar esquecer Vou dar vontade do senhor Nunca vai acabar esse amor Nunca vai acabar Sempre vou te amar Vai me acionar Vai me acionar o som de tempo a mim Sou viciado no cojo da tua boca Sou me dar uma vontade de me encher Só me dizer quando quiser fuder Só você me negar Pra sentir verdade Vou rolar na tua cidade Só me dizer quando quiser fuder Só você me negar Pra sentir verdade Sou viciado no cojo da tua boca 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 Sou me dar uma vontade de me encher Só me dizer quando quiser fuder Só você me negar Pra sentir verdade Vou rolar na tua cidade Vou rolar na tua cidade Ah, 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 ah Sou viciado no cojo da tua boca Sou viciado no cojo da tua boca Sou viciado no cojo da tua boca